Boa noite a todos, quem está nos assistindo, em casa, pela internet, rádio e aqui no plenário. Muito bem, eu queria avisar o meu colega, Tendente Santana, na fala dele aqui nessa tribuna, eu não estava brincando, sim, eu não concordei com as duas pistas, o ônibus tinha que virar e não conseguia, eu disse, talvez tem que ir para uma terceira pista, poder dar condições do ônibus virar, foi isso que eu falei. Eu vou retornar a falar nessa tribuna da farmácia que estamos colocando aqui em Araquara, para atender aquela população carente, população que não tem recurso, e estamos naquele local onde trouxe tantos problemas para o bairro de Santa Angelina, principalmente Jardim Amada, a unidade da Fundação Casa, e nesse local agora já está a mudança do fundo social e teremos a farmácia solidária, que estará atendendo todas as demandas daquele pessoal que não tem condições de comprar. E está um avanço bem grande, o local, haverá uma mudança muito grande naquele local, do lado do Caparau, onde é a escola do Yamada. Eu vou tornar a falar na próxima tribuna, na próxima semana, mas eu quero fazer um agradecimento especial ao doutor Marco Aurélio Bortolini e à doutora Ano Meimi, que deu todo o apoio necessário para nós podermos tirar aqueles menores que tanto problema trouxe para os bairros de Araquara, Santa Angelina e Amada, Harmonia, Centro, Área Central, que nós não tínhamos nenhum menino de Araquara. Tinha 28 garotos, 16, 17, 18 anos, que do dia ficavam andando pelos bairros, pelos locais, e à noite ficavam lá. E eu, como gestor do social na época, tive um apoio muito grande, tanto da promotoria como do doutor. Então, quero fazer um agradecimento em público, mais uma vez, de termos, hoje, dado aquela mudança no nosso bairro. Quero o que passa agora aqui para mim sobre o Parabepípedeo da Rua Voluntários da Pátria e Rua Padre Duarte. Quem comanda, quem anda, poderia, quem anda pela, pela, essa área central, sabe muito bem do que estou falando. Quando constroem um prédio, vocês, vamos ouvir primeiro, depois eu comento. Segura. Eu tenho recebido muitas reclamações da Rua Padre Duarte em vários locais, principalmente aqui entre a Avenida Cristóvão Colombo e a Avenida São Geraldo. Eu gostaria de mostrar para você a situação dos Parabepípedes. Ver que situação se encontra, onde vários pneus foram já cortados e alguma coisa tem que ser feita. O Parabepípedeo é muito mais resistente que o asfalto. E o Parabepípedeo aqui está estragado. Já houve acidentes aqui que o Parabepípede pulou, o carro quebrou. O caminhão que fazia a manobra aqui bateu na árvore, estragou a árvore. Eu já presenciei pelo menos um acidente recentemente aqui, que um carro foi passar aqui, pulou o Parabepípede, avariou o carro. Dois, dois casos. Eu lembro de um Honda Fit, de Varquiguinchá. E teve outro caso que um carro parou, passou aqui no Parabepípede, bateu, passou na roupa, o Parabepípede bateu no chassi, o carro também avariou. Eu presenciei pelo menos dois acidentes por causa do estrago que os caminhões aqui na manobra fizeram a Parabepípede. Da Rua 5 e da Padre Duarte, o voluntário da Parabepípede, você vê que vários locais onde houve obra ficam nessa situação. Esse quarteirão aqui, entre a São Geraldo e a Cristóvão Colombo, na Rua Padre Arte, é um dos piores lugares que tem. Você vê aqui, o morador reclamando, não é só, se não fosse ouvir todos os moradores, nós tínhamos que ter um tempo maior. Mas isso é um dos problemas que acontece gravíssimo. Parabepípede solto, caminhões que passam tratores aqui, que entra, sai, não sou contra a construção do prédio. Isso aqui, eu quero avisar que isso aí é natural, mas a gente tem uma contraproposta, quando vai ter uma construção dessa, que se enviar o melhoramento. E essa contraproposta, eu quero saber se vai ser usado nisso daqui, se já foi pago, todos os prédios. Então, não está vendo a melhoria, principalmente, do trânsito. Você vê aqui, no horário que o pique é pequeno, e você vê o trânsito que tem passado por aqui, enorme. Então, a gente precisa tomar cuidado com o pedestre, com a rua, que para a Parabepípede, nós temos que conservar, principalmente, esse lugar aqui, que ele absorve praticamente 30% da água. Isso aqui deveria ter em toda a cidade, a grande maioria. Essa região aqui é privilegiada. Não colocaram assalto e não podem colocar assalto. Então, nós temos que dar melhoramento urgente para a população. José Carlos Porçani, mais um Vereadores em Ação. Eu gostaria que a casa se preocupasse também com esse problema. Eu sei que, todo dia, o nosso colega Elias passa pelo lugar, e outros vereadores também, várias pessoas reclamaram que já houve corte no pneu. Isso é um transtorno para aqueles moradores. Eu não sou contra o progresso da cidade. Tem um prédio em frente que dá vários empregos. É o progresso da cidade. Mas existe toda a obra, tenente, uma contrapartida. E essa contrapartida é para adequar esse melhoramento do calçamento, da sinalização. E isso não está acontecendo naquele lugar. Não adianta mandar meia dúzia de pessoas tentar consertar. Tem que tirar todo... Mais um minuto. Precisa tirar todo aquele paralepito e fazer novamente. Foi construído outras áreas aí, prédios. E não aconteceu isso que está acontecendo na Rua Voluntar da Pátria. Aqui no Boulevard também, vocês vão ver vários lugares que têm esse problema. Eu estou apresentando nessa noite também seis requerimentos sobre o assentamento. Tive a semana passada, falei nessa tribuna que eu iria apresentar os requerimentos. E tem pessoas que talvez, pô, mas seis foi o mínimo que eu consegui trazer para melhoramento daquela área. E vocês vão ver que eu tinha razão na semana passada conduzir essa tribuna, o acontecimento que já teve essa semana. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.